É paixão da minha vida, Silva! Quando eu chorar de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofri, choro e que ela bateu asas Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Roberto Neto, ao vivo, é só paixão! Se ela é costume, eu choro de tristeza e morrer de saudade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um ano que eu sofri, choro e que ela bateu asas Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela Vou beber de novo, tô pensando nela Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela De amor por ela De amor por ela Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude Que mel não sobra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Quem muda o cara até muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte, o artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixona Roberto Neto, é só paixão Meu coração só faz loucuras Se é por amor faz tudo errado Quando está bem ele procura Mexer nas coisas do passado Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta dele E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração é um menino Desprotegido, tão carente Gosta de quem não gosta de mim E de quem nunca está presente Vou acordar de manhã cedo Me vestir de quem não gosta de mim Me vestir de outra maneira Me livrar dos meus segredos Dos meus sonhos, dos meus medos Desse amor de brincadeira Meu coração sem juízo às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Meu coração sem juízo às vezes me engana Fica perdido, se entrega e ama Sem conhecer os perigos de amar Quero fugir dessas loucas paixões que me arrastam Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Desses amores que vêm e que passam Mas deixam pedras por todo lugar Roberto Neto ao vivo meu irmão Aqui é só paixão Um grande abraço em especial ao meu estado da Bahia Alô Candeias, Feira de Santana, Salvador E a minha querida Irecê Se bora convir Não exabou se não compende muito Dê-me uma chance pela última vez Ouço o apelo de quem canta e chora Que seu ex agora não quer ser mais ex Faz comigo um fim de semana Em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir noutros braços Um abraço aos meus amigos Carlinhos da Pita E João Rufino da Cidade de Recê Toca em meu rosto Toca em meu rosto Se aquece em meu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai pro meus amigos Seu Divaldo e Raimundo Oliveira Em Jussara, Bahia Como geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Como geólogo do seu coração Desde que eu veja seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve aos céus Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou do A ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Quando eu marcar ponto no seu ponto G Saindo uma lágrima no teu rosto Se não a vejo o vento a secará Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios Este sabor gelado do nosso adeus Vou conhecer o mundo Vou conhecer o mundo que não conheço Senti muita tristeza e solidão Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não a vejo o vento a secará Quero levar pra sempre dentro do peito Esta lembrança eu guardo no coração É como sempre a vida que nos separa Mas lembrarei pra sempre do nosso amor Roberto Neto Vou conhecer o mundo que não conheço Vou conhecer o mundo que não conheço Senti muita tristeza e solidão Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não a vejo o vento a secará Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios Este sabor gelado do nosso adeus Se não a vejo o vento a secará Se não a vejo o vento a secará Se não a vejo o vento a secará No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Vem te queimando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que eu respiro Porque eu lhe dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar Em amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Roberto Neto É só paixão Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Nós somos dois passarinhos Se um precisa o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Roberto Neto Roberto Neto É só paixão Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passo, você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marca nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, fiquei mal, mas passo, você não sabe o que é amor Acabou Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passo, você não sabe o que é amor Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tudo bem, pode ir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passo, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Roberto Neto, ao vivo, é só paixão Telefone pra show, sete, quatro, três, meia, quatro, um, cinco, cinco, oito, quatro Simbora! Valeu, valeu a pena enquanto durou Só ao seu lado eu fui muito feliz Foi bom sentir seu calor O vento que me trouxe aqui É o mesmo que vai me levar Vou dormir pensando em ti Nos meus sonhos você vai estar Vou dormir pensando em ti Nos meus sonhos você vai estar Tchau, 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 tchau Adeus amor Vou partindo, mas levando essas lembranças no meu coração Tchau, tchau, tchau Eu voltarei Pra viver de novo com você Toda essa emoção Roberto Neto Ao vivo é só paixão Valeu, valeu a pena enquanto durou Só ao seu lado Só ao seu lado eu fui muito feliz Foi bom sentir seu calor Tchau, 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 tchau O vento que me trouxe aqui É o mesmo que vai me levar Vou dormir pensando em ti Vou dormir pensando em ti Vou dormir pensando em ti Tchau, 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 tchau Eu voltarei Pra viver de novo com você Toda essa emoção Toda essa emoção Toda essa emoção Nada é por acaso Você chegou em minha vida como um sonho Céu iluminado Você completa o cenário Dessa história de amor Eu bem é que sei O quanto é bobo Meu coração Pra se apaixonar Ele excede toda razão Não quer saber se vai ser sim Ou não Veja minha boca Bem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Veja minha boca Bem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Vai, 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 vai me amar Vai, 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 vai me amar Vai me amar Roberto Neto Ao vivo É só paixão Com meu violão Eu te conquistei A prova é a canção que eu lhe dediquei Com meu violão Eu te conquistei A prova é a canção que eu lhe dediquei Eu bem é que sei O quanto é bobo Meu coração Pra se apaixonar Ele é sé de toda razão Não quer saber se vai ser sim Ou não Veja minha boca Bem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Veja minha boca Bem não perde tempo Pelo seu olhar já dá pra notar Eu quero saber dos seus pensamentos Se vai me jogar na cama e depois me amar Vai, 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 vai me amar Vai, 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 vai me amar Vai, 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 vai... Vai me amar Vai me amar É, é, é Não quero perder, você Como aceitar, que vai embora Não é tão fácil, quanto parece Um grande amor, nunca se esquece Um rosto lindo, que me faz sonhar Um beijo quente, que me faz vibrar Ficar com você, é simplesmente tudo Dona do meu mundo, luz dos olhos meus Ficar com você, é tudo que eu quero É tudo que eu quero, por Deus eu te espero Mas por enquanto, adeus Um rosto lindo, que me faz sonhar Um beijo quente, que me faz vibrar Ficar com você, é simplesmente tudo É simplesmente tudo Dona do meu mundo, luz dos olhos meus Ficar com você, é tudo que eu quero É tudo que eu quero, por Deus eu te espero Mas por enquanto, adeus Ficar com você, é simplesmente tudo É simplesmente tudo Dona do meu mundo, luz dos olhos meus Ficar com você, é tudo que eu quero É tudo que eu quero, por Deus eu te espero Mas por enquanto, adeus Eu quero convidar o meu amigo Tairon de Cigano O cigano mais apaixonado do Brasil Pra fazer essa música comigo Simbora! Valeu, Robertão! Tairon, quero me abrir com você Minha vida é sofrer por alguém que não me quis Eu tô bebendo pra acalmar meu coração Ele está na contramão, precisando ser feliz Eu que pensava que o meu peito era de aço Ela fez ele em pedaços e de quebra pediu Diz Roberto Neto, ela também me deixou É por isso que eu estou nesse beijo sem saída Tô precisando com alguém desabafar Eu me sinto em alto mar feito um barco à deriva Contigo eu vou beber aqui nessa mesa Peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas Contigo eu vou beber aqui nessa mesa Peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas Ela é breiteira Ela é bandida Parece não ter coração Não sabe o que é paixão E destrói as nossas vidas Vamos simbora! Ela é breiteira Ela é vagal No início é beleza É manjar de sobremesa Mas no fim só nos faz mal Alô, paixão! Valeu, Roberto Neto, meu patrão! Grande Tairone, cabra apaixonado! Tairone, quero me abrir com você Minha vida é sofrer por alguém que não me quis Eu tô bebendo pra acalmar meu coração Ele está na contramão precisando ser feliz Eu que pensava que o meu peito era de aço Ela fez ele em pedaços e de quebra pediu Roberto Neto, ela também me deixou É por isso que eu estou nesse beco sem saída Tô precisando com alguém desabafar Eu me sinto em alto mar feito um barco a deriva Contigo eu vou beber aqui nessa mesa Peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas Contigo eu vou beber aqui nessa mesa Peça mais uma cerveja pra curar nossas feridas Ela é breiteira Ela é bandida Parece não ter coração Não sabe o que é paixão E destrói as nossas vidas Ela é breiteira Ela é vagal No início é beleza É manjar e sobremesa Mas no fim só nos faz mar Ela é breiteira Ela é bandida Parece não ter coração Não sabe o que é paixão Não sabe o que é paixão E destrói as nossas vidas Ela é breiteira Ela é vagal No início é beleza É manjar e sobremesa Mas no fim só nos faz mar Mas no fim só nos faz mar Valeu, Tairone Valeu, Roberto Neto Roberto Neto Se eu soubesse Se eu soubesse gostar Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os meus sonhos Todos meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se for preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perderia duas vezes você Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos os meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se for preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perderia duas vezes você Todos os meus sonhos são seus Todos os meus sonhos são seus Todos os meus sonhos são seus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se for preciso escolher Se for preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perderia duas vezes você Roberto Neto Roberto Neto Eu perdi a razão Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim Do terrível espinho Do pecado eu crizei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já esteve mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho Do pecado eu crizei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já esteve mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou Eu hoje estou bem Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Consertou Roberto Neto Me mostrando os lírios dos campos Ouvíamos juntos o canto das gaças tão lindo Que me ensinou a sentir o amor que mostrou um mundo de sonhos Os pássaros sempre cantavam quando ela passava Onde ela está? Preciso saber Sem seu amor não posso viver Que me dera poder me encontrar novamente com ela Jamais pensei um dia sofrer Acreditei e nunca perdi Seu amor, seu olhar, seu sorriso, seu jeito tão doce, tão meio Mas ela se foi Os passarinhos não cantam mais Já não há noites de lua No céu as estrelas choram em forma de chuva E ela chegou pra mim e falou Até a vista Desde então eu não acho prazer em mais nada da vida Onde ela está? Preciso saber Sem seu amor não posso viver Quem me dera poder me encontrar novamente com ela Jamais pensei um dia sofrer Acreditei e nunca perdi Seu amor, seu olhar, seu sorriso, seu jeito tão doce, tão meio Mas ela se foi Onde ela está? Onde ela está? Preciso saber Sem seu amor não posso viver Quem me dera poder me encontrar novamente com ela Jamais pensei um dia sofrer Acreditei e nunca perdi Seu amor, seu olhar, seu sorriso, seu jeito tão doce, tão meio Mas ela se foi Mas ela se foi É paixão da minha vida No céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas eu sei que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor está no fim Oh, 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 oh Candida Eu vou por aí sem destino No passo de um perengrino Que caminha sem razão Uh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que eu era o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero me conformar Uh, candidato Eu vou por um raiz sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Uh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Roberto Neto Ao vivo É só paixão Mas logo Veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero E eu não consigo e nem quero me conformar Uh, candidato Eu vou por um raiz sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Uh, candidato Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Uh, candidato Ou seja, quem não getiria Até a sua mão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto